Bom, como ainda tem muito pai, também tem muita mãe com dúvida em relação a esse assunto, vamos falar ao vivo agora com a repórter Brenda Karamaz, que vai esclarecer outros pontos. Ela vai conversar com a responsável por esse trabalho de credenciamento de creches particulares. Ô Brenda, o que vai acontecer se não aparecerem outras escolas interessadas em preencher essas vagas que a Prefeitura almeja? O Poder Público, a Secretaria de Educação, tem um plano B? Boa tarde. Eduardo, boa tarde. Olha, na verdade é assim, esse edital que foi lançado, ele tem duração de um ano. Por enquanto, nessa primeira fase, oito escolas se interessaram, só que quatro delas não apresentaram a documentação necessária ali, que era pedida no edital, e quatro delas foram habilitadas e ofereceram essas 105 primeiras vagas. Esse edital vai continuar aberto, então agora o que vai acontecer? A Secretaria vai até lá, faz uma fiscalização e se tiver tudo certo, já contrata essas 105 vagas. E depois, abre para outras escolas interessadas, outras creches, ao longo de 12 meses. E aí, essas escolas podem ir também apresentando toda a documentação necessária. Mas quem vai dar todos os detalhes para a gente é a Maria Inês, que é a presidente dessa comissão que analisa a compra das vagas. Depois, então, que essas 105 forem adquiridas, contratadas mesmo, é que as outras escolas interessadas vão poder entrar em contato com vocês. E se não preencher tudo? Tem um plano B? Ou vocês estão confiantes que ao longo desse um ano vai preencher as duas mil vagas? Boa tarde. Estamos confiantes, sim. As escolas vieram agora com mais, se interessaram mais, porque perceberam como é o processo. Então, nessa situação, nós também entendemos que é uma situação nova, é um processo novo para todo mundo, para todo município, para todas as escolas interessadas. Então, eles estão começando a compreender. E a gente tem confiança de que vamos atingir, sim. Queremos ir até além. Uma possibilidade, então, é que as escolas estivessem meio receosas de como isso iria funcionar e agora, com essa primeira contratação, esse medo diminua, é isso? Exatamente. Eles perceberam como acontece, que eles podem se habilitar, que eles podem se organizar e vão, sim, chegar para a gente e mais escolas aí querendo se prudenciar. E vale lembrar que, além da compra das vagas, também continua, assim que abre alguma vaga nas creches ou por mudança, porque a família mudou e vagou ali um aluno, vocês continuam chamando. Essa lista de espera segue, né? A lista segue. Todos os dias nós temos essa chamada. Então, os pais entram em contato, a escola conversa com os pais, faz a chamada. Normalmente, ela segue. Uma dúvida que o Eduardo perguntou para o prefeito durante o programa, a gente até exibiu aqui, que seria de alguns pais que, ah, é em meio período só nas escolas, as vagas que vão ser compradas e não é bem isso. Outra dúvida é, como é que isso vai ser escolhido? Vai ser a escola mais próxima? Ninguém vai ganhar uma vaga do outro lado da cidade, né? Porque tem o problema do transporte também, como levar? O edital é bem claro nesse quesito. A criança que assumir essa vaga, o pai que conseguir essa vaga na entidade particular, ela terá o período integral. Então, ela ficará das 7 às 18, isso já está em edital. E no sentido da localização, da localidade, é regional mesmo. A criança que vai ser chamada, ela é daquela região onde existe essa entidade que abre as vagas. Pai e mãe podem ficar tranquilos, então. E assim que contratar essas 105 vagas, já começa o chamamento de quem mora mais perto e se enquadra nesses critérios, né? Com certeza. Assim que terminarmos esse primeiro processo, porque você viu, primeira fase documental, segunda fase, a parte estrutural, agora vem as visitas, enfim, a contratação e a gente finaliza. As crianças vão sendo chamadas. E abrimos para as novas entidades. Tá certo, então. Acho que o Eduardo tem uma pergunta para a gente. Pode falar, Eduardo. Estou te ouvindo. É, o que que a secretária tem para dizer para as mães que não foram, que a diretora tem a dizer, para as mães que não forem atendidas nesse primeiro momento? As mães que necessitam das vagas e vão ter que esperar. Qual que é a orientação para essas mães? Eduardo está perguntando o seguinte. O que que a senhora tem a dizer para as mães que não forem atendidas nesse primeiro momento? São 105 vagas para agora e as outras ainda tem que esperar as escolas entrarem em contato, passar por todo esse processo. O que que a senhora diria para quem está esperando e que pode demorar um pouco ainda? Eu diria que esse é mais um processo para organizar a chamada das pessoas que necessitam das vagas, não é? É um programa que foi criado para ajudar também a trazer essas vagas para quem necessita. Porque a secretaria também tem o plano B, que é a contratação, onde estamos aumentando as vagas nesse sentido e trazendo também essas vagas para eles poderem serem atendidos. Então são duas coisas correndo ao mesmo tempo, né? Que a gente tem certeza que vamos aí culminar com o sucesso para que a maioria possa ser atendida. Então, na verdade, a gente quer atender o máximo de pessoas aí que necessitam. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação.